Foi um golpe fatal, foi mais forte que nós Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz Algo além da paixão, um amor surreal Me manchou de batom, era tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha, e eu não posso ser dela Tem aliança na mão, tem dor no seu coração E o cara louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão E agora já era Agora um pouco perdido pela madrugada Triste, aborrecido, passarão sem asa Sofrendo e bebendo e chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça Eu dou na minha vida pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão, tem dor no seu coração E o cara louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão E agora já era Agora um pouco perdido pela madrugada Triste, aborrecido, passarão sem asa Sofrendo e bebendo e chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça Eu dou na minha vida pra ficar com ela Eu dou na minha vida pra ficar com ela Foi um golpe fatal